A notícia foi um choque para os moradores do bairro da Gameco, mas concretamente da Rua do Bagueró. Um recém-nascido foi encontrado morto no interior desta sanita. É muito triste, nós as mães, nós as mulheres, vocês se divertirem com um homem e depois cometer esse tipo de pecado, na casa da pessoa ou na casa de uma vizinha que sendo uma mãe. É muito triste. Eu nasci assim dizendo, senhora, esse bebê é grande, eu acho que é de nove meses. E eu, como sendo mãe, também nasci, eu sinto, eu estou a tremer, não estou a conseguir como falar essas coisas. O recém-nascido foi encontrado neste local por volta das 11 horas. E até o momento, ninguém sabe dizer ao certo quem terá feito este ato, uma vez que no quintal residem três famílias. Uma vizinha de aproximadamente 22 anos de idade é tida como a principal suspeita, uma vez que foi a primeira a dar conta do sucedido. Mas ninguém consegue dizer se a jovem estava grávida. Ela chegou com uma bacia, disse que estava apertada. Eu lhe perguntei, tudo bem? Entra no quarto de banho. Ela me disse, tá bom, vou entrar no quarto de banho da Eva, não vou mais chegar, senão vou semejar. Ela entrou no quarto de banho com a bacia, que ela chegou para deitar água. Mas na bacia tinha umas coisas borradas de lado, umas coisas brancas. E essas coisas, não sei bem o que é. Também não cheguei a perguntar, mas tinha bebê na bacia. Ela entrou, ficou um bom tempo no quarto de banho. Mas depois, quando ela saiu, ela me disse, ih, Tetei, por favor, vem só aqui no quarto de banho. Tem um bebê, mas não sei de quem. Em conversa com os agentes do Serviço de Investigação Criminal, a vizinha negou todas as acusações. Ela me disse, por favor, me dá só um saco, e me amarra também um saco na mão, porque eu vou puxar o bebê. Eu dei o saco, amarrei também o saco na mão. Eu amarrei o saco na mão, ela começou a puxar, mas o bebê estava difícil a sair. Ela me disse, tá bom, não falam a ninguém, fica assim. Depois também ouvi que a situação está a ficar criminosa. Comecei a chamar mais gente para virem ver. O que é certo é que até o momento, a dúvida prevalece. Afinal, quem terá deixado sem vida este recém-nascido neste local?